Família, parece que o nosso Zubinha atualizou para a versão 4.33 E no vídeo de hoje eu vou trazer quase tudo sobre essa atualização pra vocês Por que quase tudo? Porque a maneira de escolher o personagem agora, cara, tá muito difícil Então eu vou adiantar algumas coisas aí, mandar atualização pra vocês E vocês podem pesquisar as coisas que atualizou e traz pra mim Que eu tô gostando de ver vocês trazendo pra mim também a atualização Eu gosto muito, tá? Fala Família, tudo bem com vocês? Eu sou o Eric e você tá no canal O Cara Comum Vamos pra mais um vídeo, família Vamos pra mais um vídeo aqui, porque eu tô aqui, cara, no... Eu gosto mais de caminho das portas, né? Mas sei que é o... Não sei o que lá dos tesouros, eu esqueço, esqueço Eu acho que é isso aqui do caminho das portas Eu vou escolher só aqui a porta azul, tá? E vou tentar ir até a porta 10 Esse é o meu objetivo, tá? Chegar até a porta 10 sem pegar nenhum guardinha, certo? Se eu chegar a passar a porta 10, talvez eu me empolgue, talvez eu me empolgue Tá, então vamos lá na porta azul Ó, quando eu começo a se dando bom, cara, eu fico feliz, eu fico feliz O problema, cara, é que quanto eu menos espero, aparece um guardinha Então nós chegamos aqui na porta 5, né? Beleza, na porta 5 não tem guarda Então agora, mano, o coração começa a ficar apertado Porque a qualquer momento o guarda pode vir na azul, mano A gente vai, mano Vamos lá, firme e forte Fazendo esse esquema aqui, pessoal Já cheguei na porta 19, tá só indo na azul Olha só, peguei mais um pacote de figurinha Beleza Vamos continuar aqui Boa, boa, família Se eu pegar mais um pacote de figurinha, cara, eu continuo, tá? Depois da 10, que aí vale pagar a agenda Vamos lá Aí, ó É, peguei o guardinha Eu vou continuar, mano Tô com 3 pacotes de figurinha, eu vou continuar Certo? Agora na 10 não tem guarda Eu uso a 10 e paro, tá, família? Vou na 10 e paro Pronto, ó Pronto, deixa eu coletar Tomara que não Que venha uma figurinha Que não seja repetida, né, cara Tomara Pelo menos uma, mano Pelo menos uma Bora Ó Uma figurinha que não é repetida Beleza Beleza Pelo menos uma figurinha que não é repetida Vem, família Pelo menos uma Tá, bora lá Um ponto para o fio Um ponto bonito Meu Deus do céu Então vamos lá, família Vamos ver aqui o álbum rapidinho Ah, tá Álbum 4 Tô quase completando aqui, ó O capítulo 3 O capítulo 4 também É, o capítulo 4 Falta até que falta bastante Mas pra vocês verem aí Eu tô na versão 4.32 Não é só a versão 4.33 Tá, família? Eu vou estar atualizando aqui com vocês Antes de atualizar Queria falar pra vocês aqui Que tipo Na Google Não tem, tá Mas na Google Play Aqui, ó Não tem atualização Então eu tive que instalar Por fora Certo Eu já ensinei como faz Pra instalar por fora Tá, família Não vou ensinar mais Então se você quiser Estalar por fora Aí você vai ter que procurar E você mesmo acha Tá Então se virem Se virem Pronto, família Zuba Atualizado Com sucesso Vamos ver a tela De carregamento Aqui, tá Se é uma tela De carregamento Nova Temos aí O Frank Maserati E a Jade Ramadã Que que isso, hein? Que que isso, hein? Beleza, mano Então acabou aí O Ano Novo Lunar Tá A gente pode ver aí Que Ano Novo Lunar Não tem mais Não sei por que não tá carregando Deixa eu olhar aqui Se temos Alguma Algum emote novo Né, família Emote é importante A gente ver isso Vamos ver Tá Vou ficar de olho Aqui Certo Nada 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 Boa Nada Aqui também Ó Tem esse Frank Aqui, tá Pessoal E a Jade Aqui, ó E a Lua Tá vendo? O Frank A Jade A Lua Então Três Emojos De novo Aí Vamos continuar Descendo Eu acho Que é só Esse Será? É, família É, família É, família É, só isso Mesmo É, só isso Mesmo Aí Aqui, família Teve um inscrito Que falou pra mim O nome dele é fã dele no YouTube Ele falou pra mim É, que o óleo mudou E o óleo mudou Tem um novo óleo Então Vou mostrar pra vocês Aqui O novo óleo Tá, o óleo Foi reformulado E o óleo Está diferente Aqui, ó Pode ver Aqui, ó Vamos olhar Aqui, ó O óleo Tá, tipo Com o topetinho Dele ali, né Cara Ó, espera Que eu Vou ver As outras skins Nele também Mas primeiro Eu vou ver Ele padrão O padrão Dele Aqui, ó O óleo Está diferente Família Ele não tinha Esse topetinho Aqui Tá, e agora Ele tem Esse topete Tá E outra Ele tá reformulado Tá, ó Tá reformulado O óleo Tá reformulado Eu esqueci Pra me ter mostrado Ele antes Da atualização Pra vocês Eu vacilei Mas ele Tá aqui, ó Ó Eita Que alguém Tá escrevendo No canal Obrigado Quem tá escrevendo No canal Obrigado Então vamos lá Vou jogar com o óleo Aqui, tá Família Não vou mandar O código Pessoal do WhatsApp Porque, ó Nem todo mundo Atualizou Deixa eu colocar Aqui Uma bomba Fragmentação Nele E vamos jogar Com ele Aqui Vamos ver Se o mapa mudou Certo Como eu falei Não vou olhar Todos os personagens Vai demorar Muito Tá Então Vamos jogar Assim mesmo Bora lá Tamo nesse mapa Que horrível Nossa Quatro guardas Aqui Aí família Vocês podem ver Aí a diferença Dele Top Lembrando Quem Mano Quem é Inscrito Mito Eu tô ligado Eu sei que eu demorei Pra falar Mas tô ligado Que já deixou O like Não é possível Que o Inscrito Mito Chegou até aqui Sem dar o like Não é possível Isso Então o Inscrito Mito Já deixou o like Mas se você ainda Não é Inscrito Mito Não só sai da família Segura o dedão Não precisa dar like Agora Meu Deus Assiste o vídeo Até o final Se você gostar Aí sim Você deixa o like Se inscreve no canal Foi melhor o nível Desse cara aqui Tá certo Que parece que a maioria É bote Mas tem um 17 aqui Que não é mano Esse 17 aqui Filha da mãe Ele não é bote E a merda De um skip Ainda Contra meu Olive É Perdi Perdi Tá Tá Na cara Que eu ia perder Tá Mas esse Esse foi o Wally tá família, o Wally é modificado, comenta o que que você achou dele certo, vou jogar aqui uma partida aqui com o outro personagem né, vamos ver se vai dar bom Tá tendo o evento da Betty família, então eu vou jogar com ela aqui tá, vamos ver se com ela eu vou conseguir pelo menos fazer uns pontos pro evento né, o evento aqui dá 100 pontos por cada kill que ela fazer né, o evento é muito puxado tá, mas vamos lá, vamos gastar aqui uma energia E vamos fazer esse evento aqui da Betty, cara, meu Deus do céu, então bora lá família, eu dei um pouco de sorte aqui mano, porque tá o total disponível Mas nós temos aqui players né, temos até bastante players cara, pra pegar uma atualização nova, geralmente não tem player E aqui até que tá com bastante, deixa eu aqui Tá, eu fiz 100 pontos ali, já garantiu 200 pontos família Eita, já fiz mais uma kill aqui ó Nossa, eu perdi um kit aí de bobeira mano Deixa eu comer aqui esse negócio aqui mano, que eu tô, eu tô na pinda aí pra família Meu Deus do céu cara Sai daqui seu filho da mãe Você não tem espingada não, pra você morrer cara, morre filho da mãe Matei, 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 eu não sou bom com a Betty não né, cês tão vendo, ah, eu não acredito nisso mano Eu não acredito nisso mano Eu não acredito nisso Mas tá bom aí ó, cara que fiz só 250 pontos mano É, eu acho que eu fiz, eu acho que eu tinha uma skin pra me usar, pra me fazer os 100 pontos, eu vacilei aqui, gastei uma energia à toa É, a Betty se lenhadora, é a Betty se lenhadora, que ganhou 50 pontos, ah, eu perdi pontos na toa mano Caraca família, que vacilo mano, que vacilo Tá, tá tendo Caminho das Patas aqui ó, Caminho das Patas, isso, Caminho das Patas aqui, tá, pra vocês aí aproveitarem Certo? Essa foi a atualização, tá família? É, se vocês verem alguma coisa pode mandar no meu WhatsApp pra mim, tá? Eu queria muito grato Agora eu tô indo nessa, comenta o que que você achou do novo Oli, certo? Valeu, falou e fui!